Foi construída uma ponte improvisada, quando aquela ponte que estava no local caiu, a gente construiu uma ponte supostamente para ficar provisória ali, até a vinda dessa ponte que a gente foi contemplado pela Defesa Civil do Estado. Já vem pré-moldada, então ela só vai ser feita a instalação lá na hora, e assim que for instalada lá, dentro de 40 minutos ela já pode ser transitável por caminhão, carro, por lá, porque como a gente tem os laticínios e os frigoríficos lá em cima, e é uma ponte que necessita, então a gente optou por colocar lá naquele local lá. Acredito que se esteja chovendo a gente não vai executar o serviço, né, porque o solo fica instável e o caminhão vem bastante carregado, e acredito que sofreu alguma alteração daí.